Adobe InDesign CC, arquivos dinâmicos, trabalhando com hiperlinks. Bom, já vamos sair agora aqui um pouquinho da parte de impressão, tá? Por mais que a gente não viu nada de configuração de impressão e tal. Até porque isso geralmente é a parte de gráfica que faz. Mas enfim, para você salvar o arquivo, nós vamos agora aprender a trabalhar com... Tipo um arquivo digital. O que é arquivo digital? Quando você visualiza esse arquivo na internet e ele se torna um arquivo dinâmico, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que quando eu clique, por exemplo, numa palavra, digamos aqui, quando eu clicar aqui, ele vai direcionar para uma página, para um site, um endereço especificamente lá de um site e tal. Ele pode ir diretamente para um e-mail específico, a contate, né? Contate aqui. Clica aqui no contate aqui, pá, já vai disparar o e-mail. Ou já vai lá para o endereço de e-mail. Ou quando eu clicar, digamos aqui, ele vai rodar um vídeo já específico sobre aquele tema. Isso são arquivos dinâmicos. Então como é que funciona? Bom, aqui não tem nada a ver, tá? Aqui não aparece nesse painel. Então nós vamos aqui ao menu janela. Nós temos aqui o interativo. Nós temos aqui hiperlinks. E no painel hiperlinks que ele mostra aqui, já viu de cara aqui um URL, tá? Que é o endereço já de internet, um endereço para você direcionar para uma página específica. Bom, vamos começar aqui com a revista do campo, tá? Vou pegar então o revista do campo, essa palavra aqui, esse texto, essa frase. E eu vou dizer então, eu vou criar um novo link aqui, ó. Create new hyperlink. Ele abriu esse painelzinho chamado novo hyperlink. Onde eu vou dizer então, link para. Quando clicar aqui nesse arquivo dinâmico, esse arquivo de flash, que vai ser um SWF, que nós vamos gerar ainda, já na sequência. Eu quero que quando clicar aqui, ele vá para onde? Ele vá para um endereço de internet? Ele vá para um arquivo específico? Se ela abre uma foto, abre uma música, abre um vídeo? Eu quero que ele vá para um endereço de e-mail, uma página ou um texto, né? Então eu posso dizer, não, vamos dizer que aqui ele vai para uma página. Uma URL. Então, destino. Destination. URL. Então, eu vou dizer que ele vai, por exemplo, para www. Vou dizer que ele vai lá para o informaticom. Informaticom.com.br Você pode colocar o endereço que você quiser, tá? E vou dar um OK. Pronto, nós já temos um link criado aqui, ó. Revista do campo, um link criado. Está criadinho aqui. Se você der dois cliques nele, ele vai entrar no modo de edição e vai dizer, olha, o destino dessa palavra, desse link, é isso aqui. Tu pode trocar, tá? Tu pode dizer, então, digamos que ele vá para um arquivo e tal e coloca aqui o endereço do arquivo, que é o que eu vou fazer agora aqui com, digamos, uma dessas imagens. Digamos que, quando clicar nessa imagem aqui, ó, eu quero que ele também vá para um determinado lugar. Eu estou apenas na capa, ok? Você pode fazer isso com qualquer item, qualquer item do seu trabalho aqui dentro do InDesign. Então, aqui, quando eu clicar nessa imagem, então vamos lá, novo, create new hyperlink, eu vou dizer que agora ele vai para um arquivo, não vai para uma página. Então, aqui vai aparecer agora o patch, que é o endereço, destination patch e qual arquivo ele vai buscar. Ele vai buscar exatamente aqui, já está na pastinha que eu quero, no aulas de Adobe InDesign CC, tá? Eu vou dizer que ele vai pegar esse arquivo aqui, aula 2 mesmo, ok? Prontinho. Então, quando eu clicar nesse arquivo, ele vai rodar isso aqui. Claro que, se você mandar, digamos, esse arquivo por e-mail para alguém, esse arquivo flash, não vai dar, porque a menos que você mande esse arquivo junto, ok? Como eu falei na aula anterior, a questão de você organizar os links, né? Tem que estar tudo que você usou, tem que estar em uma pasta só. Aí vai dar certo, beleza. Prontinho, agora eu tenho dois links criados, tá? Eu tenho um link da revista do campo, do título, e eu tenho um link criado para esta imagem, que quando eu for rodar, quando eu for executar, eu clicar aqui e vai rodar uma imagem. E assim eu posso ir criando para as demais páginas também, tá? Eu posso clicar aqui e dizer que quando eu clicar aqui, vai para um determinado lugar. aqui, se for, digamos, o nome do criador, o que vai lá para o Facebook, na página pessoal do carro, enfim, você pode fazer o que você entender, o que você quiser. Você me entende? É isso que eu preciso que você realmente entenda. Bom, tá? Mas e daí como é que funciona isso? Bom, primeiramente eu vou salvar. E agora para funcionar, um arquivo dinâmico, esse arquivo foi feito para impressão, então ele é CMYK e tal, toda essa configuração de impressão. Eu vou precisar exportar ele, então aqui ó, export, então eu já estou te mostrando duas coisas em uma tacada só, como criar um hyperlink e como exportar esse arquivo para você rodar. Então ele vai lá na pasta documentos, o arquivo, nome, revista, curso em design, tem que ser formato flash, tá? S, W, F, tem que ser flash player, ok? Vou mandar salvar, ele já abriu essa janelinha que é chamado export SWF, aqui nós temos o geral e temos o avançado. Aqui em export ele pede se você quer, por exemplo, exportar todas as páginas ou uma página especificamente aqui, tá? Vou exportar todas as páginas. Ele vai gerar um arquivo HTML também, é por padrão isso aqui, já que ele vai rodar um SWF, que é flash player, ele é para a internet, visualizar esse arquivo assim que for exportado, a escala dele vai ser 100% do tamanho original, eu posso redimensionar para outro tamanho, cor do papel colorido, se eu quero transparência, eu não quero, incluir aqui ó, todos os arquivos de mídia, interativos, então todos eles ele vai incluir junto, tá? Aqui estão as três fontes que ele está utilizando no nosso trabalho, isso aí, então eu vou dar um ok. E já exportou o nosso arquivo, tá? Aqui está ó, HTML, porque HTML que ele roda esse arquivo que está rodando o arquivo flash player aqui dentro, então aqui está ó, aqui está a minha capa, então, bom, aqui se eu clicar não acontece nada, mas aqui ó, veja que apareceu aquela mãozinha de link, se eu clicar aqui, ele vai lá para o site. Uma ameaça foi detectada. Se eu clicar ali, ele vai lá para o site que eu pedi, que é o informaticom.com.br, do meu irmão Neri, professor Neri, com todas as videoaulas aqui que ele gravou. Ah, muito bem, tá? Deu certo, então. Agora, se eu clicar aqui, se eu clicar aqui, ele tem que rodar um vídeo, lembra? Então, se eu clicar aqui, muito bem, então para que a gente possa... Aí, e vai rodar, então, o vídeo que eu chamei. Então, veja que é muito simples, não é nada difícil, é fácil, fácil, fácil. O que eu preciso é que você pratique, tá? Então, menu janela, interativo, hiperlink, aparece os dois, se eu quiser editar dois cliques. Se eu não quiser mais, eu pego ele, lixeira. Clico, yes, e vou apagar os dois, clico, yes, você foi. E para criar um novo, você seleciona o item que você deseja criar um link, vem em novo, escolhe se você quer uma página de internet, um arquivo específico, ou para algum e-mail especificamente aqui, ou digamos que quando eu clicar aqui, vai lá para a página... Estou na página 3. Quando eu clicar aqui, vai lá para a página 8, por exemplo. Pode fazer isso, né? E ir diretamente para a próxima página. Beleza? Então, é assim que você cria um link interativo de arquivo dinâmico aqui dentro do Adobe InDesign. Então, é isso aí. Pratique e veja você agora no nosso próximo tutorial.